A deputada federal Erika Cocay participou na última sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2013, da reunião ampliada que discutiu os casos de homofobia e lesbofobia ocorridos no campus da Universidade de Brasília. O encontro que adotou o lema, mexeu com uma, mexeu com todas, reuniu mais de 300 estudantes na entrada norte do Instituto Central de Ciências da Universidade. Na ocasião, os participantes protestaram contra a agressão sofrida por uma aluna da UNB no dia 18 de fevereiro deste ano, quando a vítima foi atacada por um homem de identidade ainda desconhecida, quando se dirigia ao seu veículo situado no estacionamento do ICC Norte. No boletim de ocorrência registrado na segunda delegacia de polícia, a vítima conta que ao tentar abrir a porta do carro por volta das 17 horas, foi empurrada e golpeada com vários chutes no corpo, sendo jogada no chão do estacionamento. Ao tentar reagir, levou um soco no rosto, momento em que o agressor fugiu. Nós refugiamos veementemente esse tipo de comportamento e qualquer outro que demonstre preconceito e opressão, dentro e fora da universidade. Dessa forma, nos solidarizamos com a mobilização contra a lesbofobia, homofobia, transfobia, machismo, e toda a forma de discriminação LGBTs que hoje as estudantes da UNB estão organizando, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Assinam essa moção. Nós da ANEL, coletivo de mulheres da UNB, Marcha das Vadias DF, DCE Maio Prato, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, DCE da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, DCE Livre da USP, Universidade de São Paulo, DCE da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, Movimento Mulheres em Luta, MMRDF, CESPE com Luta. O encontro reuniu representantes de diversas instituições de dentro e fora da UNB, como o Diretório Central dos Estudantes, DCE, Onestino Guimarães, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UNB, Nepeim, o Grupo de Combate à Homofobia da Universidade, entre outros. Hoje o RGT se reuniu às 10 horas da manhã, e elaborou essa nota para ser lida, repudiada, assim como também cambiou um documento pedindo que a administração superior da Universidade de Brasília se manifeste de uma forma mais institucional, administrativa, e apure os fatos, abriu a sindicância contra esse ocorrido na nossa universidade. O Grupo de Trabalho, GT, de Combate à Homofobia da UNB, vem a público manifestar sua indignação frente à violência física e verbal motivada por lesbofobia sofrida pela aluna no curso de agronomia no estacionamento do ICC Sul, Minhocão, Campos da C. Ribeiro, Universidade de Brasília, UNB, na tarde da última segunda-feira, dia 18 de fevereiro. O GT de Homofobia, de Combate à Homofobia da UNB, instituído por resolução da reitoria da UNB nº 03, 2012, ao se propor como canal de demandas e junção dos grupos dispostos a buscar soluções para diminuição dos preconceitos, discriminação e ódio homofóbico, lesbofobia, homofobia, transfobia e bifobia, espera o empenho institucional para que seja apurado os fatos. O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, NEPEN, da UNB, vem a público manifestar sua indignação à agressão sofrida por uma estudante do curso de agronomia no estacionamento do ICC Sul, na última segunda-feira, 18 de fevereiro, por volta das 17 horas. A agressão física e verbal a ela desferida foi motivada por homofobia. Casos dessa natureza não podem ocorrer nos campos da UNB, nem os agressores podem seguir certos da impunidade dentro e fora de nossas dependências. O respeito às mulheres e demais minorias de nosso convívio deve ser a tônica das relações universitárias de trabalho e estudo. A promoção dessa prática cotidiana de bem-estar cabe a todos e todas nós, integrantes da comunidade, em especial aos gestores e às gestoras. Estes e essas precisam atuar de modo a prevenir e responsabilizar qualquer tipo de discriminação ou violação aos direitos de cidadania das mulheres estudantes, funcionárias, terceirizadas e professoras. A primeira coisa é que nós vamos conversar com o secretário de Segurança para que nós tenhamos condições de fazer apurações, apurações que sejam apurações extremamente rigorosas. É muito importante que nós possamos responsabilizar quem cometeu esse ato absolutamente inadmissível, de uma profunda crueldade e abaixo do marco civilizatório. Nós não podemos admitir que uma pessoa seja agredida simplesmente porque tem uma orientação sexual ou uma afetiva. É como se disser o seguinte, você não tem o direito de te amar. Se você tira das pessoas o ser humano o direito de te amar, você está tirando dele a humanidade. Nós vamos chamar o MEC, vamos chamar a universidade para fazer essa discussão na Câmara. Nós vamos conversar com a reitora em exercício nesse momento para que nós possamos trabalhar um regimento interno na universidade que possa ser mais duro com essas manifestações de ódio. Nós vamos conversar com a secretaria de Segurança porque nós temos especial atenção e vamos acompanhar o desenvolvimento de todo o processo de investigação. Porque a impunidade, ela naturaliza a violência. Então, portanto, é importante romper a impunidade. Nós estamos formando aqui educadores. É daqui dessa universidade que vão sair educadores, que vão educar meninos e meninas nesse país e nessa cidade. Então, portanto, como é que nós podemos permitir que no espaço que se forma educadores, nós possamos naturalizar ou achar que está dentro de... ou atribuir a uma normalidade agressões como essa.